Hello pessoal, tudo bem? Teacher Laísa trazendo para vocês agora as explicações da semana 1 do nosso patch volume 6 já, gente, uau! Para o sétimo ano do ensino fundamental. Let's go! Aqui, né, nós temos principalmente nas unidades temáticas, estratégias relacionadas à leitura. Atividades. Vamos, nessa semana, ver sobre um gênero textual que procura trazer fatos das fases da vida de uma pessoa real ou um personagem. Biography of Mark Ruffalo. Born, November 22, 1967, in Kenosha, Wisconsin, USA. Birth name, Mark Allen Ruffalo. Hi! Five feet, eight inks. 1.73 m. Mark Ruffalo was born in Kenosha, Wisconsin, to Mary Rose Hubbard, a stylist and hairdresser, and Frank Lawrence Ruffalo, a construction painter. His father's ancestry is Italian, and his mother is of half French-Canadian and half Italian descent. Mark moved with his family to Virginia Beach, Virginia, where he lived out most of his teenage years. High profile roles in Martin S. Corsese's Ilha do Medo, 2010, and Kenneth Langeran's long-delayed Mark Ruffalo, 2011, followed before Ruffalo's appearance as Dr. Bruce Banner, a.k.a. The Hook, in Joss Whitton's blockbuster, The Avengers, Os Vingadores, 2012. Ok, né pessoal? 10 e 8 polegadas, ok? Ok, esse é legal porque todo mundo conhece a polegada quando vai medir a tela do celular, né? Ou da TV, a gente pergunta quantas polegadas tem a sua Smart TV? É porque essa é a medida dos Estados Unidos, ok? Isso é bem legal. Então, vocês pesquisem, é um assunto interessante para vocês aprenderem. E esse, claro, né, trouxe para vocês, é o Mark Ruffalo. Nas atividades, qual é o gênero textual? Se vocês forem bem espertos, vocês vão prestar atenção na pergunta 2, ó. A biografia é sobre qual artista? 3. Mark, aqui tá errado, tá gente? Não tem esse C aqui, ó. Escreveram errado. Mark nasceu em 1967. Então, gente, qual é a idade dele? Escreva por extenso em inglês. Então, vocês vão ver, né, fazer as contas de quantos anos ele tem, escrever o número que der, né, em inglês. Relaciona as colunas de acordo com as informações dos pais dele. Na número 1, his father is, ou seja, o pai dele é, né, vocês olhem novamente no texto, confiram as informações e coloquem o número 1 para as informações que forem do pai dele. E as informações aqui dessa coluna, que está aqui à direita, forem da mãe, his mother, vocês vão colocar o número 2. Na questão número 5, escreva os nomes dos filmes que ele atuou de acordo com as datas. Então, é fácil, né, gente? Informação específica. Olhem lá no texto e copiem. Na 6, pesquise o significado da palavra blockbuster. Eu nem trouxe na tradução para vocês. Não adianta vocês voltarem o vídeo porque eu não coloquei. Porque justamente, né, pessoal, é um termo que se usa muito, mesmo em português. São aquelas palavras, né, que a gente chama de estrangeirismo. E é bem legal se vocês pesquisarem, ok? Então, não trouxe na tradução porque a ideia é que vocês pesquisem. Usem dicionários, usem o Google, porque é bom que vocês também aprendam a pesquisar. E aqui, né, gente, o personagem mais famoso do Mark Ruffalo, que é o Hulk. Então, a gente finaliza as atividades da semana 1. Semana que vem a gente se encontra. Bye, bye! Tchau, tchau!